Diretamente lá da Patriarca, Burgo Paulista. Muito barulho aí pra Rodrede, na moral, meu amigo. Família em primeiro lugar é o que há. O resto não precisa nem falar. 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 É lá no seu lugar, não tem como cavar Não tem ser pecado, não tem esquecer a raparra A prova vai me conta pra quem ser acreditar Prossegada em quadro e prolonga sua vida A chapa não é acabada, tudo menos perdida Quem quer que diga, quem diga? O cabota mixta, sua irmã, se não vi A mulher do que me diga, me lleva a risa A sua cintura nessa antiga na faixa O seu te dança corrida, o que critica, socorre E tem no chup da tranquilidade, não tem nada Mas não tem nada, mas não tem nada E o seu cabelo não tem nada Mas uma nova era que foi enviado É fim da vida, o erro da vera, diminuindo Me explica nesse trabalho, acontece Do meu irmão, chega na terra, fala ciara Fica com a presida, se dedica Se esporte, reparte e não brinca Estarei com os dedos da família Mas ganha cada parte, pra não desentrar na brilha Valeu, só falta só, só que você que é de um dia Deixa ele falar, sexo, amigo Seu interligio, diga Fica no dia, tudo vindo, mentiu Eu vou pensar A filha em primeiro lugar Deixa ele falar, sexo, família Seu interligio, da vida Você pode até duvidar Quando a Romça O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL